Com respeito a todos os partideiros desse universo, o Rio de Janeiro é pedreira. Salve o Guio de Janeiro, somos partideiros e vamos versar, diz aí. Salve o Guio de Janeiro, somos partideiros e vamos versar. Existe samba no mundo inteiro, pra quem é bamba fronteira não há. Esse partido de três vai mostrar a vocês onde é nosso lugar. E esse partido de três vai mostrar pra vocês onde é nosso lugar. Salve o Guio de Janeiro, somos partideiros e vamos versar. Salve o Guio de Janeiro, somos partideiros e vamos versar. Existe samba no mundo inteiro, pra quem é bamba fronteira não há. Esse partido de três vai mostrar a vocês onde é nosso lugar. Esse partido de três vai mostrar a vocês onde é nosso lugar. Chega lá e manda o recado. Gosto de cantar partido, mas em três é melhor que sozinho. Me juntei com o Luiz Grande e com o Padre Barberinho do Jacarezinho. De Oswaldo Cruz, Madureira, Fiel, Postelente e Marquinhos de Nis. Sou Luiz Grande, fui pra Inhauma, pra ficar mais perto da Imperatriz. Salve o Guio de Janeiro, somos partideiros e vamos versar. Salve o Guio de Janeiro, somos partideiros e vamos versar. Existe samba no mundo inteiro, pra quem é bamba fronteira não há. Esse partido de três vai mostrar a vocês onde é nosso lugar. Esse partido de três vai mostrar a vocês onde é nosso lugar. Felicidade na maternidade, em Laranjeira foi lá que nasci. Mamãe teve alta, foi pro jacaré. Podem levar fé, não pretendo sair. Temos a volta por cima e com disciplina chegou nossa vez. Pra quem é raiz, isso é vitamina. Se liga na clima de um partido inteiro. Siga lá, salve o Guio de Janeiro, somos partideiros e vamos versar. Salve o Guio de Janeiro, somos partideiros e vamos versar. Salve o Guio de Janeiro, somos partideiros e vamos versar. Salve o Guio de Janeiro, somos partideiros e vamos versar.